E o dia foi movimentado hoje em Pereira Barreto por conta do julgamento do borracheiro acusado de estuprar e matar duas adolescentes em Andradina. E mais crime contra a mulher. O crime foi em 2014. Faixas em homenagem a Jennifer e Yara foram colocadas na entrada do fórum de Pereira Barreto. O réu Edson Francisco de Souza chegou no fórum por volta das 9h30 da manhã. Ele responde pelos crimes de duplo homicídio, triplamente qualificado, estupro de vulnerável, ocultação de cadáver e outros crimes relacionados. Juntas, as penas podem chegar a, no mínimo, 38 anos de prisão. Edson confessou ter estuprado e depois jogado Jennifer da Silva, de 13 anos, e Yara Barbosa, de 14, no Rio Tietê, em Pereira Barreto. Os corpos delas foram encontrados dias depois. O crime aconteceu em abril de 2014. Segundo a polícia, o réu já esteve preso pela prática de roubo e estelionato. Ele havia deixado a prisão poucos meses antes de assassinar as jovens. Foram quatro anos de espera pelo desfecho do caso pela justiça. As famílias de Jennifer e Yara também vão ser ouvidas durante o julgamento. Para as mães das duas, a justiça será feita somente com a condenação de Edson. Quero que a justiça seja feita. Não vai trazer ela de volta para mim. Mas tem mais mãe, né? Da mesma dor que eu passo, estou passando. Espero que nenhuma mãe passe no meu lugar e nem no lugar da outra mãe. Amarrar duas meninas e jogar dentro do rio, viva, no escuro. Que pensamento é esse desse monstro? Então, eu espero justiça. Hoje eu espero justiça. Que ele fica muitos e muitos anos preso. Isso não vai trazer a minha filha de volta, nem a Jennifer. Só que vai trazer um conforto para a gente, sabendo que ele vai estar preso. Que não vai fazer mais com filha de ninguém. Triste, hein? O advogado do réu, Edson Francisco de Souza, disse que não vai comentar o caso.